Programa Canta Nossa Gente, nossa música com nossos talentos, oferecimento, posto trevão, eletronop, materiais elétricos, móveis gazim, cambará materiais de construção, mecanorte, forteza, brunete som, retífica de motores rei, aqua plus piscinas e vidros blindex. A partir deste horário, passamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente, apresentação Geodinho. Muito boa noite, quem se encontra aqui presente, aqui nesse parque de exposição da Acre Norte. É a 29ª festa e com muito orgulho que a gente nesta noite está ocupando esse palco a convite da diretoria da Acre Norte. Já bem dizer, há quase 10 anos que a gente comanda o palco aqui na segunda-feira sempre, quando abre a Exponop no sábado, na segunda, a gente sempre traz os artistas da cidade e regionais aqui nesse palco. E esse ano, pela primeira vez, nós vamos gravar um DVD. Vai ser o segundo DVD Canta Nossa Gente. E nos outros anos, a gente sempre trouxe os artistas aqui que querem divulgar o trabalho, a convite nosso e também dessa diretoria. E a festa, pode ver que nem se fala. Eu quero dizer, na minha opinião, que é a segunda maior do Estado. Dizem que é a terceira, mas cada ano que passa, eu vejo assim, aumentando o público e uma festa mais bonita do que a outra. E eu lembro aqui quando, em 87, foi a primeira festa que eu participei. Em 1987, já era aqui. Mato, Barraca de Lona, e assim se fez a festa. Mas a Exponop, para quem não sabe, iniciou em 1984 com a Prefeitura Municipal de Sinop organizando as primeiras festas. Depois que veio a Acre Norte, para promover essa festa. E cada ano, mais esse povo incansável trabalham nessa festa. Nós vamos estar aqui, gravando o programa Canta Nossa Gente. Que em Sinop, ele é todos os domingos, pela TV Capital, das 8h às 9h. E pela TV Mais, das 11h às 12h. E nós, também esse programa é apresentado, é exibido, na TV de Lucas do Rio Verde, STV. Na TV de Sorriso, na TV Bande de Sorriso. TV Capital da Cidade de Vera. TV Capital da Cidade Cláudia. TV Ambiental da Cidade Marcilândia. Co-líder na TV Tropical. Alta Floresta na TV Nortão. Terra Nova na TV Terra. Matupá na TV Ouro Minas. E Guarantando Norte na TV Migrante. São 12 canais e 11 cidades. E a gente tem orgulho, cada ano que passa, porque essa diretoria convida a gente para trazer os regionais aqui e gravar o programa Canta Nossa Gente. E no ano que passou, quero mostrar aqui para quem não conhece, esse foi o primeiro DVD, Canta Nossa Gente, que nós gravamos no dia 1º de maio na Praça Plínio Calegaro. E gravando agora, hoje à noite aqui, o segundo DVD. Eu já quero agradecer os artistas que eu convidei através do rádio e através da televisão. E eles se prontificaram em estar aqui nessa noite para a gravação desse DVD. Então, quero dar uma boa noite bem apertado a cada um de vocês que se encontram aqui presente. E eu gostaria que vocês aplaudissem, incentivassem esses artistas que vão desfilar nessa noite aqui no palco da 29ª Exponope. E no palco do programa Canta Nossa Gente e do segundo DVD Canta Nossa Gente. Eu já vou abrir nessa noite com chave de ouro, porque onde tem rodeio tem festa, e onde tem festa tem berrante, e onde tem festa tem moda de viola. E eu gostaria que vocês recebessem com a grande salva de palma, essa dupla, que esse artista fez dupla lá em 1960, com Zóio e Zorinho, depois Tupi e Itapuã. E para nós, é um orgulho grande, esse artista, se é sinopensa, bem dizer, pode dizer assim, porque ele reside em Santa Carme, mas vive mais em Sinop do que lá na cidade de Santa Carme. Eu gostaria que vocês recebessem com a grande salva de palma, Itapuã Imara. Obrigado a todos, uma boa noite, uma boa festa, obrigado pela oportunidade. E vamos aqui, né? É moda? Moda de viola, Itapuã, compositor, o herdeiro do berrante de ouro. Vamos lá, então. Vamos lá. O que vou contar agora aconteceu no mês de julho, isto foi em um rodeio. Era férias escolar e para comemorar o ambiente estava cheio. A praça estava animada e para alegrar a garotada tinha palhaço no meio. Tinha burro pulador e peão bom no arreio. Tinha cavalo ensinado, bailando e mascando o freio. Tinha até moça bonita e também caborro feio. A praça estava fervendo de tanta gente que veio. Soltaram a primeira reis, vejam só o que ela fez, foi com tudo no toreiro. Ele fez um rebolado e não quis cair, saiu de lado, reta, acabou pro lixeiro. A vaca foi no alambrado e veio de um outro lado em um golpe bem certeiro. Num momento de coragem e num gesto zombeteiro, Ele deu uma pirueta girando seu corpo inteiro. Caiu no lombo da vaca, tal igual o cavaleiro. O aplauso foi tão grande, que tremeu o picadeiro. Eita cara, corajoso! O rodeio era bem-vindo, tudo estava muito lindo. O toreiro destemido, animava o ambiente, distraindo aquela gente. Ele era tão querido, mas a sorte traiçoeira. Quando abriu outra porteira, um boi preto enfurecido. Na primeira investida, como um diabo perdido. Enrolando a sua capa, o toreiro distraído. Pelos chifres aguçado, do touro foi adingido. Subiu pro ar e caiu, no chão já desfalecido. Foi grito pra todo lado, quando então no alambrado se ouviu um barulhão. Arrebentando os arames, parecia um enxame de abelhas em mutirão. Os gritos da meninada, apavorou a rapaziada, foi aquela confusão. Quando o boi tava chegando pertinho da multidão. Surge um osso bem vestido e com o palito na mão. E chamando o boi pra ele num gesto de campeão. E pegou o touro a unha, rolando os dois pelo chão. Foi chegando o capataz para ajudar o rapaz, trazendo um laço de couro. Foram momentos difíceis pelos pés e pelos chifres, amarraram aquele touro. E batendo o pó da roupa, o rapaz que não deu sopa, foi continuar o namoro. Deixando o povo intrigado, quem será este galouro? Quando veio o fazendeiro, seu cadeiro divino morro. E disse para a moçada, esse rapaz é um tesouro. É o filho do boiadeiro, do tal berrante de ouro. Eita, mundão! Ei, cadê os aplausos, hein? O que vocês acharam de Itapuã e Mara, hein? Pode xingar, pode xingar, pode xingar. Vamos aplaudir, gente, vão incentivar. Você não pedir, não ganha, já vi tudo. Obrigado. Olha, esse é o trabalho, do primeiro trabalho de Itapuã e Mara. Um CD, nota 10, gente, olha. Tanto o CD quanto no tamanho também, olha aqui, ó. É tamanho e família, viu? Tamanho e família, olha aqui, ó. E essa música é a última música que está gravado. Aqui dentro tem as letras das músicas para quem gosta de cantar junto, né? Tá? E o CD está aí à disposição de quem quiser ajudar a família pobre, que é a nossa mesmo. Isso, pode comprar aqui. Agora mesmo vocês têm para vender aqui, né? Tem, 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 tem. Tem, tem. E olha... E se alguém quiser ver a gente bem longe daqui, falar com a gente só por telefone, nosso telefone é 9978-6503. E o seu é? 9628-1225. Mas a mentira dele, nós queremos vocês bem pertinho, viu, gente? É isso. Mas olha, o Itapuão, que nem eu falei aqui, já gravou lá no século passado, né, Itapuão? É no século passado, quando o Nero era rei de Roma ainda. Gravou com o seu irmão, né? Era seu irmão, Zoninho? Não, não, o Zezinho não era meu irmão. Não. Apenas amigo e companheiro de trabalho. Certo, depois você foi a São Paulo. Isso. Ser músico de estúdio. Fala nisso, tem um detalhe interessante. Eu comecei na Rádio Cultura de Maringá em 1957, patrocinado pelo Enio Pepino. Pelo Enio, olha só. Quando o Enio Pepino lançou a Sinop, o mesmo trabalho que ele fez aqui em Mato Grosso, ele fez no estado do Paraná, onde tem o Biratã. Isso. E não me lembro o nome das outras cidades. E para fazer publicidade da firma, quando ele lançou a firma, ele contratou um horário dentro do meu programa na Rádio Cultura de Maringá. Durante toda a minha estada em Maringá, que foram acho que de cinco ou seis anos, mais ou menos, ele foi meu patrocinador na Rádio Cultura de Maringá. Que bonito, viu só? Também fez parte de Sinop, divulgando, né? É. Eu divulgo o nome Sinop antes de Sinop sonhar em aparecer, né? Bem antes. Tá certo, ó. E o Itapuã, para quem está aqui presente, você que está assistindo o programa Canta Nossa Gente, tem aula de viola e violão. Todas as quintas-feiras em Sinop, na Rua das Nogueiras. Rua das Nogueiras, 1115, edifício Fênix, segundo piso, né? Viola, violão, cavaquinho, baixo, bateria, acordeão, teclado, é conosco mesmo. A aula é na quinta-feira, mas quem quiser entrar em contato, de segunda a sábado está lá, né? Sim, de segunda a sábado tem a secretária lá. A escola funciona com outros cursos também, né? Tem vários cursos. O meu é só música. Mas existem outros cursos durante a semana. E se vocês quiserem fazer uma inscrição, por exemplo, para fazer o curso comigo de música, durante a semana, no horário comercial, a secretária está lá para atender qualquer interessado, né? Obrigado, Itapuão. Obrigado e mais um trabalho, nós vamos estar juntos, né, Itapuão? Obrigado e eu. Você sabe que estando com você, eu estou sempre em boa companhia, né? Obrigado, Mara. Gente, um abraço. O programa Canta Nossa Gente, a festa da música sertaneja, nossa música verde e amarela. Olha aí, o público agora está chegando e valorizando o que é nosso, né? Nessa Esponop 2013 e a 29ª festa, né? Já aqui eu quero agradecer toda a diretoria, ao Aparecido Granja, Antônio Antonioli, ao Álvaro Rezende, que a gente conhece lá há 25, 26 anos atrás, quando eu cheguei em Sinop, foi grande patrocinador meu, programa de rádio. E nós vamos prosseguindo. Para quem esteve aqui o ano passado, nós gravamos o programa Canta Nossa Gente aqui, no ano passado, na segunda-feira também. É a primeira segunda-feira da Esponop 2012. E hoje, olha só, que decoração bonita aqui, ó, bem ajeitada, tá entendendo? Uma pessoa que eu tenho grande admiração, porque ela se prontificou em fazer essa decoração. E ela está iniciando agora. Então, um trabalho de primeira, olha aqui, ó, até sexto. Banco, raiz. Uma decoração muito bonita. E tinha mais. Falei, não, 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 tá bom por aí. Olha, é Lourdes Decorações. Trabalho de decorações, com festas de casamento, aniversário, batizados, formaturas, inclusive festas temáticas. Atendendo por telefone 9989-8040. Esse é o telefone, tá? Então, um casamento, um aniversário aí, com Lourdes Decorações. Vamos, prosseguindo, trazendo mais música no palco, nessa noite, nesse segundo DVD. Canta a nossa gente. Tudo tem estrada. E estrada da vida é com Protetores Zé Paraná. Ô, que maravilha, Judinho. Beleza, moçada? Gostaria de cumprimentar você, Judinho, e todo esse povo maravilhoso, da nossa querida Sinop. E aonde que está passando esse programa, o Canta Nossa Gente. Forte abraço. Boa noite, Protetor. Aquele abração e boa noite do Zé Paraná, todos vocês. E quem quiser contratar Protetor Zé Paraná, você tá com a sua televisão ligada. Meia, 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 nove, meia, um, quatro, quatro, quinze. Leva o Protetor e Zé Paraná. Beleza? Quero agradecer a oportunidade, Judinho, da nossa dupla que está gravando mais um modão aqui no segundo DVD do programa Canta Nossa Gente. Essa música que nós vamos cantar, nós colocamos voz na semana passada, que vai fazer parte do terceiro CD da nossa dupla Protetor e Zé Paraná. É uma música, a gente tem uma grande honra de gravar, que é uma música de milionário e José Rico, a música Estrada da Vida. Aô, paixão! Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, Alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida, para quem não quer compreender, Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Lembra Paraná? Foi na Chacra... Clube Ípico lá, né? Isso. Não, não, não. Chacra Catarinense. É, Catarinense. Isso, verdade. Foi protetor José Paraná e Tchauzinho e Adinho, né? Exatamente, Júlio. Isso, verdade. Iniciamos, né? E a gente tem orgulho em dizer que esse pessoal, como outros artistas, fazem parte do programa Canta Nossa Gente. Porque vocês também são donos, viu, gente? E mais uma vez, eu fico contente de vocês participarem do segundo DVD do programa, tá? Prazer é de protetor José Paraná. E agradecer a todos os amigos que vão cantar aí, né, Júlio? Isso. Judinho, eu só digo uma coisa. A gente tá tão feliz de estar na nossa cidade fazendo parte desse DVD. E dizer a você que Deus e Nossa Senhora Aparecida protejam você. Que esse programa já faz nove anos e ele vai fazer cinquenta anos, Judinho. Se Deus der vida e saúde pra nós. Se Deus quiser. Deus, um abraço. Tchau, 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 do protetor. E tchau, do Zé Paraná, todos vocês. Obrigado, Júlio. Voltamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente. Eu quero aqui agradecer, em especial também, a Secretaria de Cultura, através da secretária Edna Mara, que, graças a ela e aos conselheiros, aprovaram o projeto Canta Nossa Gente. E hoje, a gravação desse DVD, conforme o projeto. E no dia, ó, o lançamento, viu, gente? Já marquem aí, pra você estar lá junto com nós. No dia 8 de setembro, no dia 8 de setembro, durante o aniversário de Sinop, nós vamos estar lá na programação, fazendo o lançamento desse DVD, no dia 8 de setembro. E vocês são convidados, os artistas e também o público que está aqui presente, pra estar lá junto com nós, no lançamento do DVD Canta Nossa Gente. Se a secretária estiver por aí, Edna Mara, por gentileza, depois nós queríamos conversar aqui no palco com ela, que ela também faz parte desse trabalho. Vamos, prosseguindo, com o programa Canta Nossa Gente, e com a gravação desse DVD, aqui na 29ª Exponope. Trazendo agora, esse menino que eu tenho grande admiração, começou no programa Canta Nossa Gente, quando ele tinha lá, sete anos de idade. Hoje, está com a idade mais avançada, já está até trocando a voz. Mas eu gostaria que você recebesse com uma grande salva de palma. Tudo tem um preço, e principalmente, um preço de um sonho. Para os aplausos de vocês, Gustavo Henrique. Hoje, olha aqui, ó. Hoje ele está um baita nome, viu? Mas ele começou, bem pequenininho, o tio dele, principalmente, dando um apoio. E vinha da cidade de Marcelândia, e fez um bonito trabalho, um CD. E eu tenho certeza, que esse CD foi o início, e você vai fazer mais pra tarde. E é uma alegria agora, você está no DVD, Canta Nossa Gente, tá, Gustavo? Sim. Beleza? Beleza. Vamos lá, então, com a música. Música Saí de casa em busca de um sonho. Nunca pensei que isso iria acontecer, um sonho lindo, de cantar ao mundo todo. E de coração, vou cantar para você. Mas tudo na vida tem um preço, um preço alto que eu tenho que pagar. Deixei pra trás, minha mamãe entristecida, e na despedida, ela se pôs a chorar. Me abraçando com os olhos rasos d'água, ela me disse, ouço o que vou te falar. Nunca esqueça das lições que eu te ensinei, e onde estiver com você eu estarei. E já em prantos, ela disse, vai meu filho, vai, mas não esqueça de voltar. Pois a estrada dessa vida é tão longa, e a mamãe está aqui a te esperar. Peço pra Deus que te acompanhe noite e dia, e o caminho não te deixe esquecer. A qualquer hora estarei te esperando, e com muito amor eu irei te receber. Saí de casa suspirando bem baixinho, na esperança de um dia retornar. Com essas palavras presas no meu coração, e de emoção comecei a chorar. E saibas, minha mãezinha querida, foi o destino quem te separou de mim. Pois sou criança, tenho apenas oito anos, esse é meu caminho e eu tenho que ser. Pois sou criança, tenho apenas oito anos, esse é meu caminho e eu tenho que ser. Pois sou criança, tenho apenas oito anos, esse é meu caminho e eu tenho que ser. E aí, viu? Gostaram, hein? Preço de um sonho. Mandar um abraço bem apertado ao seu tio incentivador, ele tá por aí? Não, ele não veio hoje. Não veio? Não veio. Toda gravação, ele sempre vem, traz, te apoia, hoje ele não veio. Dessa vez não deu pra ele, viu? Ih, coisa, hein? Por isso que é sucesso, viu? Porque é simples. E olha aí, ó. Se não tiver isso, não tem festa boa, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço do programa Canta Nossa Gente. Vai estar no segundo DVD. Se Deus quiser, né, gente? E ele quer. Voltamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente. Eu quero aqui agradecer os músicos, olha aqui, ó. Que estão fazendo acompanhamento, ó. O Kleber, lá, ó. No violão. Quem conhece o Kleber, hein? Kleber, maestro, já. O Júnior. O Anderson. Aqui o Anderson, ó. Já pelo nome. E o Tutu. Dizem que o que não foi parecido com o dono é roubado, né? Beleza. Vamos. Prosseguindo, olha. Logo nós vamos gravar um programa em especial com o Chiquito e o Isaltino. Que o Isaltino vai estar finalizando a carreira. Enricou com a música, tá entendendo? Comprou muitas casas de aluguel. E daí vai parar de cantar. Então nós vamos fazer um especial no programa Canta Nossa Gente com o Chiquito e o Isaltino, o Otto e o Polaco. Esses amigos da gente. Nós vamos prosseguindo com o programa Canta Nossa Gente. Olha, não esqueçam. Sinop, TV Capital, todos os domingos, das oito às nove. E a TV Mais, que era a banda antiga, né? Canal 13. Das onze às doze horas. Agora eu gostaria que vocês recebessem, por a grande salva de palma, aqui no palco, essa dupla que vem participar também do segundo DVD Canta Nossa Gente. E trazem canário na garganta, porque vem cantando muito bem afinado. E se canta onde tem o povo, porque tem caipira. E se tem caipira, gostaria que você recebesse com a grande salva de palma, Johnny e Luciana. Tudo bem? Beleza. Beleza, boa noite, Judinho. Boa noite. Boa noite, galera. Obrigada pela presença de vocês aqui no Canta Nossa Gente. A gente participando aqui do DVD, graças a Deus, né? Esto. O Johnny, ele, vocês olham aí, ele parece que ele é assim, tem uns 30 anos só, mas ele é mais velho do que eu. E isso é que eu passei de meio século já, viu? É isso aí, a gente se conhece desde as... Lá atrás, né, Judinho? Lá atrás, é isso aí. É isso aí. Vamos lá, então. Quero aí agradecer a presença de cada um de vocês, que está aí nos prestigiando, beleza? E quem quiser ir contra trás, 9649-2773, Dione e Luciana. Esto. Esto. O que eu visto não é linho Ando até de pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira da enxada Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Nesta casa de matuto É bem-vindo quem chegar Se tenho as mãos calejadas É do arado rasgando o chão Se a minha pele é queimada É o sol forte do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Enquanto alguns fazem guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra não faltar pão na mesa As vezes vou à cidade Mas nem sei falar direito Pois caipira de verdade Nasce mole desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Isso aí, 9649 2773 66, né? Isso, bonito É isso aí, obrigada gente Obrigado, obrigado A Luciana que é mamãe nova Mamãe nova Novinha Está ali no cantinho Com a nossa filha, né? Depois de 16 anos Apareceu o José Lux Graças a Deus, está sendo a maravilha Nas nossas vidas Que bonito Obrigado, obrigado, viu gente Leve um abraço do programa Canta Nossa Gente Olha, eu quero falar Vocês que estão aqui presentes E também, vocês que estão acompanhando Pelo Pela televisão Do site do programa Acessem aí, viu gente Quem está aqui cantando nessa noite Vai estar no site E se você perder o programa No domingo Ou pela cidade de Matupá No sábado Lucas No sábado E também Vera É no sábado Das 11 às 12 Matupá É das 12 às 13 Ao sábado E Lucas Das 19 e 30 Às 21 e 30 Perdeu o programa Acesse www.cantanossagentetudojunto.com.br Tem os últimos seis meses Os programas arquivados Você pode assistir Pela internet E sempre tem a notícia Aí as últimas notícias No meio artístico Principalmente nosso Os lançamentos de CD DVD Trabalho das duplas Quem passa pela região Aqui os artistas Sempre a gente traz Uma notícia deles, né? Nós vamos Prosseguindo Nessa noite De 10 de junho De 2013 Uma noite que vai ficar Na história Tenho certeza Para vocês que estão aqui Presentes Como para os artistas E também Para a organização Dessa festa Que é a Cri Norte Eu vou trazer no programa E nesse palco Nessa noite Eu canso de falar Que ele Se São Paulo Teve Mário Zan Grande gaiteiro Nós também temos orgulho Em ter um grande gaiteiro Aqui em nossa cidade Que eu digo Que é o Mário Zan Do Mato Grosso E ele não gosta Mais que liguem para ele Viu gente? Se ele der o telefone Aqui no palco Vocês não liguem mais Viu? Eu gostaria que você recebesse Com a grande salva de palmas Sadi Piccoli Gaita Vermelha Bonita Como sempre E bem ajeitada E olha Já tem dois DVD gravados Né Sadi? É Tenho dois gravados E estamos gravando Mais um agora Se Deus quiser Daqui uns 60 dias Mais ou menos Ele já está em mãos aí E como é que o nome Dessa música Vai fazer? É Essa música se chama Não me ligue mais Eu não falei para vocês Ó Então está pronto Sadi Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal